Arrindo a mala, merchandising, o cachorro não vai não, mas tá querendo ir, inclusive você sem vergonha rasgou o balde de saco de lixo ali, então vamos com você não viu? Ah, pois é galera, a gente tá indo pra, daqui a pouco pra Bom Jesus da Lapa, hoje tem show, hoje é dia 6 de setembro, e não é sexta-feira, e sábado a gente toca em Barreiras, e acompanha um pouquinho ainda o que vai rolar, olha aí ó, já tá mastigando o pregado, ei moça, me dá isso aqui. O que voou sua vida é? A cara dos elementos Esse é o Auk Léo Parece Coabra, do Minho Machu Igualzinho Igualzinho O bicho vai animar cantando Corre, corre, na cidade grande Deixa eu pegar minhas coisas aqui Vai lá, vai lá Desgraça Tem uns galopis Assim, ó Entendeu? Se quer ver outro jogo aqui Se quer ver outro jogo aqui que tem PS5 É, Hogwarts Legacy, não O diabo foi lançado pros dois Entendi também Mas tem vários Que foi lançado exclusivo Pra PS5 Que eles vão refazer agora pra PS4 Então Já chegou? Sim O Elban O Elban O Parabéns Mas não pode virar aqui Não pode retornar, mas pode entrar aqui, né? Pode entrar aí, show Tem que botar um podcast, velho Tem que botar um podcast, velho A gente disse que estão ganhando um e pra cá Então ele chegou, velho Um podcast A gente fala com ele, né? Cadê o Jardim? Nossa, velho, vamos tocar no... Mas vou pedir certo aqui. A Cusca também estrotou nessa série aqui. Ninguém tem visto o que ele sabe, não? Ele já começa a esquilhemar, né? Ele já começa a esquilhemar. Vai, galera. É, pessoal, aqui, por favor. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Nossa sessão de capoeira. É uma linhona. A gente vai tocar aqui. Nossa sessão de capoeira. E aqui tem um bar também. Que é o Garage Pink Floyd. Muito massa o espaço aqui. Um feriinho. Bem legal. Mais tarde. Fazer um barulho. Chegar meio moinhos da Lapa agora. Pegar um rango. Dar uma descansada. Mais tarde tem uma Independência Rock aqui. E aí, vem. Deixa eu fazer uma pergunta técnica aqui. Que eu convido pra você, ó. Milianos. Você vai comer o quê na praça aí? Porque se você for, o que você não come loja na rua? Sei lá. Tomar café e comer um shimanga. E aí, vem. Então, o que você tiver? Quem vai comprar para você? Vamos aciar. Chegar um ser bem beigás Me Shayne. Noooo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.